Música Eu vinha pro trabalho, era 7h20, mais ou menos por aí. Quando eu cheguei aqui na ladeira e parei com o carro, meu pai tá aqui de lado, aí eu vi que foi um desmantelo se acabando. Porque disseram que um dia se acabava dia 21, não precisa que era hoje. Porque pela situação que eu vi, pelo barulho que eu escutei, eu disse pronto, muda agora, se acabou, se hoje. Aí o que eu fiz? Eu desviei meu carro um pouquinho pra cá, mas que uma carreta vinha sem freio, carregada de areia, era batendo e os carros botando pra fora, saindo fora os carros. Aí o que aconteceu? Aí ele bateu uma faixa de uns 15 carros, 15 bateu. Aí acabou, você tá vendo como é que tá aí? Agora teve alguns... Desculpa. Teve duas pessoas feridas, uma da moto, que o carro passou, ele passou por cima, uma má mulher teve pequenos arranhões, e a senhora que vem nesse carro aqui, que quebrou a perna, e eu socorri ela, tirei mais uns ação. Você se abaixou no seu carro? Eu me deitei, quando eu vi o desmantelo, o pedaço de carro caindo em cima do meu, a grade desse carro aqui caindo em cima do meu, eu me abaixei. Eu me deitei no meu carro pra não ser pior, mas graças a Deus não, só dando os materiais. Eu me deitei no meu carro.